Boa noite para toda a gente Inicio com as brincadeiras Inicio com as brincadeiras Peço palas para a mágia E pra volta no fonteiras Não valem as brincadeiras Não valem as brincadeiras Ao pintar do escaneiro Ao pintar do escaneiro Vieste para ti, de facto Vens pintando ver muito dinheiro Agora dai outro aplauso Para que podiam passar em tudo Que eu já não sou o primeiro Que eu já não sou o primeiro Nem é tempo de me saudar Nem é tempo de me saudar Boa noite linda menina Eu um beijo vou te entregar Boa noite para toda a gente E eu quero as mãos não há Com carinho para abraçar Com carinho para abraçar Chega a minha hora Uma é a nossa comissão A vida em manhã não demora E eu devo arsonizar A vida em manhã não demora 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 Para o braço são os anjos e a palavra não erra Só diz o velho ditado que não sabe cantar pedra Vamos manter estas mãos a uma lua e o resto da terra É perdoeiro para regra, é perdoeiro para regra Eu trago outra alegria, eu trago outra alegria O sol nos cria o São Jorge, o meu tempo morro no dia Mas tu és minha companhia, tu lá no banho não me cuas O sol dentro fechou as pedras, mas tu não fazes as tuas Se eu tiver tua lua, se eu tiver tua lua Tens são frangas ladainhas Tens são frangas ladainhas Falaste das minhas pedras Tu por agora és tão chadinhas Mas tu, por o tamanho do patote Vigas faz amedas do castrinho Chegas a brasa para os salinhas Chegas a brasa para os salinhas Remarai-me do que tenta Mais ou menos uma guia Mas não é oito em oitenta A roupa toda foi curada Ou é o peso alto da vida Seu índio está na lenda Seu índio está na lenda Eu tenho a minha liberdade Por acaso é ferramenta Tu falaste-se mesmo a verdade O mundo é grande Eu não deixo as pernas à vontade Na santa da liberdade Na santa da liberdade Passarinhos são verdes E eu tenho a pura estreteza Dos caminhos que rodam mais Eu compro um pouquinho de jeito As tuas abrem muito mais São os caminhos naturais São os caminhos naturais E este reino por mim puxa E este reino por mim puxa O tamanho da ferramenta Em mim puxa O enxumado é grande Mas é tudo o pelo puxa Ainda cá que eu dou com a chuja Ainda cá que eu dou com a chuja Que pra tu o sequer momento De pra tu o sequer momento E as tuas pias abram mais A pureira não percas tempo É direito de pedras abertas O novos é difícil do meu É preciso uma rua Pra esturar as pernas lá pra dentro Eu nunca perdi o tempo E eu nunca pedi o tempo, mas que a noite agora já vou lá. Mas que a noite agora sou, e o meu pai já me dizia, que em tempo é o meu espelho, oh linda e eu não sou do, e tu podes acreditar, por acaso agora está puxa, porque eu estou a trabalhar, nasce da gente em Custária, e eu nunca o largo da canaia, tu vai te ver a igreja, e eu nunca oito de queira, por acaso e da canaia, e eu nunca oito de queira, o corpo pode usar, e eu nunca oito de queira, e eu nunca oito de queira. Mas para mim fala em espanso, mas para mim foda em espanso, se eu te puxar não te enganha, tu recua e eu abanço, o pior do que tens contigo, já se amado está cheio de ranço. Tens a cara do descanso Tens a cara do descanso Porque as coisas são mesmo assim Porque as coisas são mesmo assim Ainda que eu não voltaria Virou esta miséria para mim Mas só com o viagre no bolsinho E com os dois deixados de calcidinho Quando o aviso chegar ao fim Quando o aviso chegar ao fim Vai ser bonito o ladar Vai ser bonito o ladar Vou deitar o velho da cama E não começo a respirar Vou deitar o velho da cama E vou deitar o velho da cama Vai ser a cima e pra baixo Até a trigaia do mar Depois agarro e os doantes Para o outro ressuscitar Mas eu não vou cegar Mas eu não vou cegar Porque eu canto e vou embora Porque eu canto e vou embora E se que ele fez a barriga Mas o meu cérebro nasu fora Quanto mais a barriga vai pra dentro Mais a barriga sai pra fora Mas eu não vou cegar Mas eu não vou cegar Mas eu não vou cegar O viagre ao cegar E o viagre ao cegar Já não me disse E o supercompar Mas o linho é bom Porque eu não vou E a barriga E a barriga Já tem as pedras caídas Já tem as pedras caídas Feixá-la atrás do vento Feixá-la atrás do vento Vais até subidas Já não as dava muito vento E com a sol que eu tenho Vais a senha por lá pra dentro Já descobri o talento, já descobri o talento Nós vamos fazer as pazes Nós vamos fazer as pazes Te quero soltar na barriga Que tu sofres muito dos gases E esta noite, nesta festa Eu vou querer ser esportária E o soltar na barriga Numa fase momentária E nós tivéssemos pensar Que eram as pazes da morada Não é nada cristiana Não é nada cristiana Senhor Bernardo Cagada Senhor Bernardo Cagada Qualquer um lágrima bomba E que seja bem despechada Ele vai lá com alguma Só faltou com feijoada Para dar um bar condicionado Aqui em esta canada Ele vai lá para o talonesado Olha a canoa em rosto Na estrada lá no meu quadro Ele vai lá com um barriga Ele vai lá com um carroso Ele vai lá com um barriga E o pergoso Que jovem é senso de um mal Quando eu disse que estava bem Eu já pensava que a vida Música O homem já está cá em cima, o homem já está cá em cima, já foi um bonito regresso, já foi um bonito regresso, é o empresário da festa, calma o seu festa dá progresso, enquanto vivesse este homem, a Márcia tem sempre sucesso. Música 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 Música